O que será que será que andam suspirando pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estão na natureza, será que será O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá O que não tem pra mão O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno E nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Mirem-se no exemplo daquelas mulheres Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos Orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite e se arrumam Suas melenas Quando fustigadas não choram Quando fustigadas não choram Se ajoelham, pedem e imploram Mas duras penas, cadenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos Sofrem pros seus maridos Poder e força de Atenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Mirem-se no exemplo daqueles Belas mulheres de Atenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Mirem-se no grupo daquelas mulheres de Atenas Voltam para os braços de suas pequenas helenas Mirem sim no exemplo daquelas mulheres De Atenas geram para os seus maridos Os novos filhos de Atenas Elas não têm gosto ou vontade Nem defeito, nem qualidade Têm medo apenas Não têm sonhos, só têm presságios O seu homem mais naufrágios Lindas sirenas, morenas Mirem sim no exemplo daquelas mulheres De Atenas temem por seus maridos Heróis e amantes de Atenas As jovens viúvas marcadas E as gestantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negros se encolhem Se conformam e se recolhem As suas novenas serenas Mirem sim no exemplo daquelas mulheres De Atenas De Atenas Se conformam e se recolhem De Atenas De Atenas Quis morrer de ciúme Ao sentir-se de negros Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quando você me deixou meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quero ver como suporta me ver Quero ver como suporta me ver Quero ver como suporta me ver Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me agredir Você vai me adorar Você vai me sorrir Você vai se enfeitar Vem me seduzir Me possuir Me infernizar Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai conseguir Você vai conseguir Enfim Me apunhalar Você vai me velar Chorar Vai me cobrir E menina 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 Você vai me seguir Você vai se enfeitar e vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar, você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar, você vai me velar, chorar, vai me cobrir. Minina, 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 Minina. Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar criatura Deus permite a todo mundo Uma loucura Passa o domingo em família Segunda-feira, beleza Embarca com alegria na correnteza Prepara o teu documento Carimba o teu coração Não perde nenhum momento Perde a razão Pode esquecer a mulata Pode esquecer o bilhar Pode apertar a gravata Vai te enforcar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Vezinho não dorme no ponto Reúne as economias Perde os três contos No conto da loteria Passa o domingo No mangue Segunda-feira vazia Ganha no banco De sangue pra mais um dia Cuidado com o viaduto Cuidado com o avião Não perde mais um minuto Perde a questão Tenta pensar no futuro Tenta pensar no futuro Tenta pensar Vai renovar teu seguro Vai caducar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Passa o domingo sozinho Segunda-feira desgraça Sem pai nem mãe Sem vizinho em plena praça Vai terminar moribundo Com um pouco de paciência No fim da fila Do fundo da previdência Parte tranquilo Irmão Descansa na paz de Deus Deixaste casa E pensão Só para os teus A criançada Chorando Tua mulher Vai suar Pra botar outro malandro No teu lugar Vai te entregar Vai te estragar Vai te enforcar Vai caducar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vagab... Vagab... Eu hoje fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho Eu acho que o meu samba é uma corrente E coerentemente assino embaixo Hoje é preciso refletir um pouco E ver que o samba tá tomando jeito Só mesmo embriagado ou muito louco Pra contestar e pra botar defeito Precisa ser muito sincero e claro Pra confessar que andei sambando errado Talvez precise até tomar na cara Pra ver que o samba tá bem melhorado Tem mais é que ser bem cara de tacho Não ver a multidão samba contente Isso me deixa triste e cabisbaixo Por isso eu fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho Eu acho que o meu samba é uma corrente E coerentemente assino e coerente Hoje é preciso refletir um pouco E ver que o samba é uma corrente E ver que o samba tá tomando jeito Isso me deixa triste e cabisbaixo Por isso eu fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho E ver que o samba é uma corrente E ver que o samba é uma corrente Isso me deixa triste e cabisbaixo Não ver a multidão samba contente Tem mais é que ser bem cara que eu tacho Pra ver que o samba é um samba é uma corrente Talvez precise até tomar na cara Hoje é preciso refletir um errado E ver que o samba tá sincero e claro Só mesmo esgai agrado na defeito Só mesmo esgai agrado na defeito Talvez o samba tá sincero e claro Hoje é preciso refletir um errado E coerentemente assino e coerente Eu acho o samba é um samba é uma corrente Sendo realmente o que é que eu acho Eu vou ver a multidão samba bem pra frente Isso me deixa triste e cabisbaixo Tutubarambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Tutubarambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Ai como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai quanto descudo dessa moça Que papai tá lá na roça E mamã foi passear E mamã foi passear E todo marmanjo da cidade quer entrar Nos versos da cantiga de Niná Traceiro do tomará E mamã foi passear Ai como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem que quando adormece Está roubando o sono de outra gente Ai quanta maldade há dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo marmanjo da cidade quer entrar Nos sonhos que ela gosta de sonhar E ser um torto marambar Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi, boi, boi E pinta silbo Oi, pinta roxo Melbu, irapuru Vai chega e vira Engole vento Saíra em ambu Foja asa branca Vai patativa Dorduto, jutuim Chote é sangue Chote é fogo Chorro, chinol Sem fim Some coleiro Anda trigueiro Te esconde colibri Voa macuco Voa viúva O chariti Bico calado Toma cuidado Que o homem Vem aí O homem Vem aí O homem Vem aí E quero, quero Oi, tico, tico Ano, parda, o chapim Show cotovia Show ave fria Show pescador martim Some rolinha Anda andorinha Te esconde Vem, te vi Voa bicudo Voa sanhaço Vai juriti Fico calado Muito cuidado Que o homem Vem aí O homem Vem aí O homem Vem aí O homem Vem aí Pra mim Basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá Só um dia E eu faço Eu faço desatar A minha Fantasia Só um Belo dia Pois se jura Se esconjura Se ama e se tortura Se tritura Se atura e se cura A dor Na orgia Da luz Da luz Do dia É só O que eu pedia Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Só um Santo dia Só um Santo dia Pois se beija Se maltrata Se come Se mata Se arremata Se acata Se trata A dor Na orgia Da luz Da luz Do dia É só O que eu pedia Viu Um dia Pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Todo veneno Te Studien Vide Helio Conqueca ? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu caro amigo quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar, a par de tudo que se passa. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta, muita careta pra engolir a transação. E a gente tá engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando e também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Sicília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. O Francis, que é o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri